Uma prisão ilegal, injusta e desumana. Alguns deles já estão doentes, outros foram submetidos a castigo em cárcere desumano. O que se verifica é que cinco deles seguramente sequer estavam no estádio de futebol no momento da ocorrência. Outros estavam, mas não estavam no local da ocorrência. Isso por si só justificaria um outro procedimento. Mas o que fica no ar é a hipótese de estar havendo revide, porque o governo brasileiro acolheu na sua embaixada de La Paz um senador de oposição. E a hipótese é de que estaria havendo um revide em função deste acolhimento. O ministro da Justiça foi à Bolívia e nós esperamos que a partir desta sua viagem à Bolívia, o comportamento do governo brasileiro seja mais rigoroso. O que está havendo é um desrespeito ao Brasil e o governo não pode admitir isso. O que está havendo é um desrespeito ao Brasil e o governo brasileiro é um desrespeito ao Brasil e o governo brasileiro é um desrespeito ao Brasil.